Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lulu Gamer e no vídeo estou aqui no meu país! Oi galerinha, tudo bem com vocês? E aí como vocês estão? O que a gente está fazendo aqui hoje, Lulu? Estamos aqui na... Estamos na masmorra! Junto com uma fã, a Agatha, gente! Um salve e um beijo para ela! Agatha Mini Gamer! Olha, estamos tranquilos... Vai papai, vem, vem, vem! Calma! Calma aí, não vai saindo me deixando não, que papai é muito pro! Aí, né? Eu não quero... Eu estou passando aqui com a Agatha, vem Agatha! Calma, mas vocês... Eu estou perdido! Pera aí pessoal, que agora eu vou ativar o modo pro! Pode filmar aí, que agora eu vou com tudo, hein? Lá vai, e pula um, e pula dois, e pula três, quatro, cinco, seis... Desculpa pessoal, falhei aqui... Foi o barril que rolou! Vocês viram, né? Não... Lá vou eu, lá vou eu! Tô indo, hein? Uhul! Uhul! Tô chegando! Uhul! Cheguei! Quem é o pro aqui? Quem é o pro aqui? Quem é o pro aqui? Eu! Eu o quê? Eu sou muito pro mesmo! Vem! Tchau! É porque pelo celular, fica um pouquinho complicado! Mas eu sou pro! Pera aí menininha, que o pro tá passando! Uhul! Uhul! Ah, a garota que me empurrou! Vocês viram, né pessoal? Eu tava quietinho no meu canto ali, pulando, fazendo meu parkour de boa... Boa! Ai! Ai! Hã? Ah, mas ela fez alguma coisa ali! Não, fez não! Ai! Meu Deus! Tá gente! Vamos lá! Minha nossa! Gente! O papai é muito novo! Agora vocês vão ver como é que... Olha lá! Olha eu subindo! Tô chegando, hein? Cheguei! Foi! Claro que não! Fica quieta! Fica quieta! Desculpa pessoal! Teve um chiado aí no áudio! Ai! Meu Deus! O troço me pregou aqui! Coitado da Agatha! A Agatha também morreu? E eu aqui, biminha! Ah! A gente sempre... 2019, né? Ah! Eu acho que em 2019... Jogava muito isso, gente! Ai! Quase que eu fui! A Agatha tá aqui junto comigo! Chegamos! Eita! A Agatha morreu! Olha lá! Aê! Bora! Meu Deus! Ela passou por dentro do negócio! É porque tá bugado! Esse carro aqui é longo, hein? Meu Deus! Eu tô ficando tonto! Tô ficando tonto! Tô 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 tô! Ah! Cheguemos! Cheguemos! Aqui! Peguei uma chave! Vai abrir? Abriu? Abriu! Vem, Agatha! Nossa! Não adiantou... Ah! Vem! Tô aqui, ó! Olha! Olha! Aqui tem umas armadilhas! Não pisem! Ah! Eu falei que tinha pisado aqui! Que susto, gente! Sei que eu tinha morrido! Você caiu também na armadilha? Não! Não! Foi a gar... Ah! Aí! Aí! Tá vendo? A garota caiu na armadilha? E a armadilha me pegou! Agatha, deixa eu ver se eu peguei o cheque de hoje! Aqui na armadilha... Oxe! Eu não peguei! Claro! Porque você é muito noob! Quando a pessoa tem uma noobesa assim... Gente, eu não peguei! O que é o checkpoint? O que é o checkpoint? Gente! Cheguei! Cadê a noob? Tá! Ah! Tá, tá tata! Ah! Ihhh! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Vamos ver, vamos ver! Hum, hum, hum! É muita mostrada! Xiu! Vamos ver Filma aí que o Pro lá vai Já vai o Pro da frente Oi gente, a Agatha teve que sair e entrar Que ela disse aqui no chat Ela disse pra esperar ela Mas pode demorar, né pro pai É, se não Até ela chegar aqui, Agatha Desculpa Cortei Cheguei lá no final Passei direto da madeirinha Melecura Olha Olha, que tal Não me empurra, Lu Não, menina Por que você foi mentadinho logo ali Viu? Você fala que não dá pra empurrar Cheguei Cadê você, filha? Me espera, né Você nem falou nada Calma que eu tô chegando Peraí que o Pro tá chegando Tava chegando Não cheguei mais Só porque me empurraram Nada Dá licença, menininha Peraí que o Pro vai passar Peraí que o Pro vai passar Uhul, lá vou eu Virei papel E o Havaí Aqui, na pontinha do pé Se a garota cair Morreu e ela Ah O que foi que caiu? Foi ela que caiu Você morreu também? Ah, filha, você caiu Não caiu Não cai não, filha Senão a gente morre É você? Agora vamos sério Vamos pra gente poder passar Vamos com todo cuidado, tá? Vamos sério Ah, vai essa menina Meu Deus Vamos deixar ele na frente Eita, morreu um aqui Espera, Lu Me espera, Lu Você ainda não tinha pego, não? Não Ah, essa garota cair toda hora Ela me mata Você era muito lerdo Não sou lerdo, não Não, vai menina Vai lá você na frente então Ah, depois se eu morrer eu vou Gente Que toda hora Agora eu vou passar de vez Porque essa menina fica fazendo eu morrer Gente, ele é muito lerdo Tem duas Mas elas morrem toda hora E me mata Olha lá Ela fala de propósito Gente, papai nunca vai conseguir passar desse Ai, filha Me espera Dois mil anos depois Ai, tô chegando Ai, tô chegando Ai, tô chegando Iuhuuu Mas a Agatha já foi Vamos, gente Nossa, a Agatha passou de primeira, né? Eita Bora Eita, bora lá, bora lá, bora lá. Pronto, passei. Só esperando o meu pai. Ah, abri o churrasquinho. Isso não se faz. Gente, vamos lá esperar, né? O Pro, né? Não, vamos esperar o mundo mesmo. O Pro agora está vindo com pressa. Agora estou com pressa. Gente, sou eu que estou jogando. Não, sou eu que estou jogando. Olha lá, olha lá, vindo lá. Filma aí, filma aí, filma aí. Aí, cheguei. Cheguei muito rápido. Gente, o papai está mexendo na minha cama. Para! Estou desculpando. Está pensando o quê? Quando eu quero, eu vou mesmo. Chegamos! Nossa, vamos... Transportados. Teletransportados. Uhul! Para mim! Não estou de nada. Ele não sabia que ele tinha que fazer isso. Gente, só fazer aqui é impossível. Bora, Bil! Vem de cara na parede. Bora, vindo, Bil! Papai deu de cara na parede. Bora, vindo, Bil! Bora, vindo, Bil! Bora, voa do Bil! Eu cheguei no finalzinho! Bora, cachorro do Bil! Boa, família do Bil! Aaaaaaah! Gente... minha cabeça voou longe pera aí pessoal agora eu quero passar mesmo agora vou passar mesmo que eu tava brincando ó vocês estão vendo lá embaixo lá tem um pontinho vindo vocês estão vendo ó e tem um pro muito pronto tá chegando aí na telinha de vocês pessoal olha o próximo pessoal chegou passou passou o pro igual um foguete fui eu e foi lá de vista conversa e lá vamos nós a água tá sumiu será que reiniciou de novo ó que melecura ó pessoal eu sou eu sou para o celular mas no computador e eu sou mais pro ainda né filha que e aí você me empurrou a pessoa não valeu não tem como me empurrar meu deus quando você vai aprender isso quando você pode me empurrar e aí eu já disse que não tem como me empurraram ele sozinho ele empurraram e aí e aí filma aí filma aí não como pro aí o pessoal quem gosta de um parco deixa nos comentários aí e a lulu ela aprendeu com o próprio comprou mentira porque ela não sabia jogar papai papai não sei jogar parco a facinha filha deixa com o próprio que eu tô aqui ó eu tive a ponte foi a água eu que te veia cheguei a chão primeiro e é que ela que eu tava aquela desapareceu e voltou Cheque do point. Gente, a minha sainha é muito linda com esse uniforme aqui. Cheque do point. Viu o pró? Viu, gente? Quando eu falo que eu sou pró, eu sou pró mesmo, o papai fala. Foi ele que passou aqui pra mim, tá? Foi nada. Eu já tô chegando no check point. Tô chegando no check point. Vamos, vamos. Porque eu sou pró? Eu sou pró. Entendeu? Aí depois a Lu fica pedindo pra ele passar pra ela aqui no computador. Para de mentir. Ela fica me cutucando, olhando pra mim assim. Papai, papai. Aí, né, eu tenho que ajudar. Quem disse pra você, né? Eu estou falando isso. Sério, papai? Cheque do point. Ui, ai, meu Deus. O check do point. Vem pra cá. Vem, Al. Vem, cadê vocês? Ué, vocês me... Melha cura isso. Tá pesado agora pra subir. Vai pulando, vai pulando. Vai demorar esse negócio. Olha, olha lá pra cima. Olha, olha, olha. Que melha cura. Pega o check do point. Calma aí quando você fala check do point. Nossa, amor, foi nós três. Pessoal, vamos passar mais essa fase aqui. E a gente... Encerra o vídeo. Pra não ficar muito longo. É porque a gente vai empolgando, pessoal. A gente vai fazendo o vídeo aqui. Mas eu nem gostei não. Nossa, você viu? Aí, tá vendo? Tá vendo? Me empurraram que eu vi. Eu acho. Alguém me empurrou. Não! Caramba, gente. Que roubalheira esse jogo aí. Eu nem gostei. Eu não gostei. Passou a Pro. Ah, não. O Pro tá lá em cima. O Pro tá subindo a torre. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Nossa, chegamos na boca do dragão. Vem, filha. A Ágata também já tá aqui. Nossa, a Ágata se jogou pra te esperar. Vai, Lu. Eu nem gostei. Papai, me deu sono peso. Sai de perto de mim. Me deu sono peso. Era. Bumbum de cera. Vai, Lu. Gente, ela... Ó, pessoal. Eu falo pra vocês que ela é noob. Vocês não acreditam? Mentira! E lá vai, Lulu. E lá vai, Lulu, pra morrer. Vai, filha. Se concentra. Agora eu vou conseguir. Nossa! Ela tá tirando onda com a nossa cara, a Ágata. Olha. Vai um de cada vez, filha. Vai. Ai. Ué! Agora sobe. Olha pra cima. Olha o canto. Vai subindo. A Ágata também tá subindo. Bem-vindos à boca do dragão, pessoal. Olha. Chegamos no final. Vem, Lu, pra ver. Vem. Pera aí, Ágata. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Nossa, a gente tá dentro da garganta do dragão. Como não morrer? Não morrer aí. Vamos encerrar aqui embaixo, perto da Ágata. Gente, Ágata. Gente, tô falando tudo errado. Pera aí, Ágata. Ninguém me avisou? Vamos encerrar aí na ponta? Então tá, pessoal. Filma o pró chegando aí. Maruquinho. Não, é melecura. É melecura. Pera aí, filha. Filma o papai aí. Filma o papai aí. Eu tenho vontade, sabe? A Ágata me empuxa, Ágata. A Ágata não me... Me ajudou muito ali. Mas a hora que eu clico pra pular e não pula... Aham. Sei. Filma o papai agora. Filma o papai que agora eu vou vir de vez. E pula um, pula um. Não é nada, gente. Fala de bobeira. Falei que era ela. Quando morre é ela. Que pega o saldo da minha mão pra poder morrer. Vê se pode isso. Gente, só quem viu, viu? Naquela live lá de Rainbow Friends. Que eu morri pro papai. É, deixou... Qual o nome daquele? Vamos encerrar aqui. Não, não. Vamos, Ágata. Volta. Volta, Ágata. Vamos encerrar isso aqui, ó. Nesse último checkpoint aqui do gelo. Vem. Vamos encerrar aqui. Ágata. Gente, Ágata. A Ágata foi assim embora. Volta, Ágata. Volta. Então, galerinha. Essa é a minha fala. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Tchau, galerinha. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de ativar o sininho, hein? Um beijo e um queijo. Um beijo e um queijo. Até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. 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 Tchau.